Vamos ouvir agora é com o Selly Rock, Boiadeira Errante. Obrigado, obrigado. Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeira errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem num passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu vou cortando a estrada Tocando a boiada Eu vou cortando a estrada Tocando o berranque Com capricho, José Vicente Mostra para essa gente Ocraín das alterosas Pegue no laço Não se entregue, companheiro Tame o cachorro, o campeiro Que esta vez é perigosa Olhe na janela Ué, 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 pui Que linda adonozela Ué, ué, ué Olhe na janela Ué, 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 ué Que linda adonozela Oh boiadeiro, minha gente, o que é que há? Deixa o meu gato passar, vou cumprir com a minha sina Lá na baixada quero vir a sirema Pra lembrar-lhe uma pequena que eu deixei lá em mina Com ela é culpada, oi, 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 foi De eu viver nas estradas, oi, foi Ela é culpada, oi, 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 foi De eu viver nas estradas, oi, foi Seu boi, o rio tá calmo e a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando, de com o dedo corre lá A seu mestizo, sabe ele das piranhas Tira o gado na campanha, pra viagem continuar Com destino a Goiás, oi, 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 foi Deixei em Minas Gerais, oi, foi Com destino a Goiás, oi, 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 foi Deixei em Minas Gerais, oi, foi Porra, você, você deu aquela rata Foi você que deu a rata Deu a rata